A maioria dos líquidos, quando arrefecidos, diminuem de volume. A água, por outro lado, quando congelada, expande. O seu volume aumenta cerca de 9%. Digamos que temos um terço de um litro de água que congelou. Qual é o volume de gelo que temos agora? Então, começamos com um terço de um litro de água. E dizem-nos que quando ela congela, quando se transforma em gelo, o seu volume expande-se em 9%. Então, o novo volume será o volume existente. Então, este é o volume inicial, volume inicial, um terço de um litro, e vai-se expandir em 9%. O volume congelado será igual ao volume inicial mais 9% do volume inicial, mais 9% do volume inicial. Então, podemos dizer que é 9% vezes um terço. Então, isto aqui será o volume expandido. Agora, existem várias formas de descobrir isto. Podemos transformar as coisas em decimais, ou qualquer outra coisa, mas pedem-nos para expressar a resposta como uma fração. Então, vamos assegurar-nos que esteja tudo numa fração, e depois vamos tentar simplificar. A única coisa que temos aqui, que não é uma fração, é o nosso 9%. Bom, quanto representa 9%? 9% literalmente significa 9 por 100. Então, podemos escrever isto como... Então, isto será igual a 1 terço mais... Em vez de escrever 9%, vou escrever isto como 9 por 100. E depois, mais uma vez, vezes 1 terço. Vezes 1 terço. E podemos simplificar esta expressão. Temos um 9 no numerador e um 3 no denominador. Se dividirmos ambos por 3, teremos um 3 e um 1. E então, ficamos com 1 terço mais 3 sobre 100 vezes 1 sobre 1. Bom, isto será igual a 3 sobre 100. Então, isto será igual a 1 sobre 3 mais... Vou escrever isto a cor laranja. Ou então, numa nova cor. Mais 3 sobre 100, mais 3 sobre 100. E agora, temos que adicionar duas frações com denominadores diferentes. Então, vamos descobrir um denominador comum. Isto será igual a... Bom, o mínimo múltiplo comum de 3 e 100, como não tem nenhum divisor comum, será o produto de 3 e 100. O mínimo múltiplo comum é 300. Então, será algo sobre 300 mais algo sobre 300. Agora, para ir de 3 a 300 no denominador, multiplicamos por 100. Então, também temos que multiplicar o numerador por 100. Então, 1 terço é o mesmo que 100 sobre 300. E para irmos de 100 a 300, tivemos que multiplicar o denominador por 3. E então, também temos que multiplicar o numerador por 3. Então, 3 sobre 100 é o mesmo que 9 sobre 300. E agora, estamos prontos para adicionar. Isto será 100 mais 9 sobre 300, que é igual a 109 sobre 300. Então, este é o volume de gelo que temos agora, expresso como uma fração.